Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O ministro dos Transportes e Comunicações disse que durante o estado de emergência não serão autorizados voos comerciais. O ministro dos Transportes e Comunicações, José Agostinho, disse que a autorização de voos comerciais contra as regras impostas pelo estado de emergência aprovadas pelo governo. Por isso, enquanto durar o estado de emergência, não será autorizado nenhum voo comercial. Só estão autorizados os voos de emergência pedidos à ausência de cooperação e embaixadas. José Agostinho falava na terça-feira, após a cerimônia de tomada de posse dos membros do Conselho de Administração de Aeroportos e Navegação Aira de Timor-Leste. Durante o período do estado de emergência, o ministro dos Transportes e Comunicações aprovou cerca de 80 voos de emergência. Quanto aos voos comerciais, ainda não podemos autorizar que as companhias aéreas operam. Se autorizarmos que sejam efetuados voos comerciais, significa então que normalizamos o transporte aéreo, indo contra o espírito do estado de emergência que o governo aprovou. Relacionado com o cancelamento do voo no passado sábado, que levaria imigrantes timorenses até a Europa, o ministro reconheceu falhas na coordenação entre os Ministérios dos Transportes e Comunicações e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Contudo, o governante disse que deu-se a instruções ao diretor da aviação civil para solucionar esta questão. Todas as cartas não podem ser com o caráter de ausência. Todos os voos têm o seu tempo. Durante 72 horas antes de publicarmos a aprovação de voo, já recebemos a carta de pedido do voo. Não eu vou amanhã, hoje é que a carta vir à nossa gabinete. Isto não pode ser. Esta situação trouxe transtorno para os nossos cidadãos que não poderam viajar. Por isso, temos de seguir todos os procedimentos, garantindo uma coordenação adequada. Isto facilita o cidadão, mas tem que cumprir. Não é procedimento, isto tem que cumprir. E da Nebema Cabela, e da Nebema que está atento, carrega a lei e a autoriza, isto tem que ter que coordenar. Recorde-se que no dia 24 deste mês, mais de 100 timorenses pretendiam viajar rumo à Europa. Mas o voo viria a ser cancelado devido à falta de coordenação entre a Agência de Viagem Global Visa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e o Ministério dos Transportes e Comunicações. No Brasil, uma mulher internada com Covid-19 morreu e cerca de 200 pacientes foram transferidos devido a um incêndio num hospital público de Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, uma mulher de 42 anos internada com Covid-19 e em estado grave morreu ao ser transferida durante o incêndio no Hospital Federal do Rio de Janeiro. Cerca de 200 pacientes foram retirados do primeiro prédio do hospital, que tem capacidade para atender 400 pessoas. Pelo menos 135 foram recolocados em outros pavilões que não foram afetados pelas samas. Já outros 25 em estado grave foram transferidos para outros hospitais. O incêndio começou na madrugada desta terça-feira num depósito localizado num subsolo do primeiro pavilão do hospital Bom Sucesso. Os motivos são ainda desconhecidos pelas autoridades. Como o fumo se alastrou, a direção optou por retirar os moradores de dois prédios. Os pavilões 1 e 2 atendiam pacientes com Covid-19 da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e da Maternidade. Alguns pacientes foram levados de maca ou em colções para fora do primeiro prédio atendido pelo fogo. Depois acabaram por aguardar numa loza de concertos de carros ao lado do complexo hospitalar até voltarem a ser atendidos. As samas foram controladas pouco antes do meio-dia, mas os bombeiros continuavam no prédio a remover os danos e avaliar se a estrutura foi afetada. A Secretaria Municipal de Saúde informou, entretanto, que disponibilizou toda a sua rede de postos médicos para receber outros pacientes que necessitam de ser transferidos. Dos pacientes transferidos para outros hospitais, quatro foram internados por Covid-19. A razão prende-se com o facto de este hospital ter sido nomeado em março passado como uma unidade de referência no tratamento do novo coronavírus. Outro dos quatro pacientes transferidos foi levado para o Centro de Convenções Rio Centro, onde a Prefeitura Carioca montou um hospital de campanha desde abril. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atendidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos depois dos Estados Unidos. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo. Em Cabo Verde, alguns agricultores estão quase a comer milho e outros lutam contra pragas e perdem mais chuvas. Na ilha Cabo Verdeana de Santiago, este é um ano agrícola de contrastes. Em São Salvador do Mundo, Elisângela está quase a comer milho, enquanto em Santa Cruz e Órgãos, Ruben e José lutam contra as pragas e pedem mais chuvas. Elisângela da Conceição mora em Leitão Grande, no Conselho de São Salvador do Mundo, Picos, no centro da ilha de Santiago, com terras úmidas e que foi dos primeiros a receber chuvas este ano, desde o mês de julho. De todas as hortas da família, Elisângela disse que algumas foram atacadas, sobretudo pela praga da lagarta do cartucho do milho, e o apoio do Ministério da Agricultura e Ambiente não chegou a tempo de evitar a destruição da cultura. Apesar disso, regozijou-se com os campos cobertos de verde, pasto para os animais e água abundante nas ribeiras, como não se via nos últimos três anos de seca no país. Ano passado foi mais ou menos. Mas ano de ribeira, era uma árvore muito para cachorros. Esses anos são mais ou menos para morrer. Não são só na trame de flor. Pinto de feijão, já começa com o tempo, sapatinha com o bongolão, cachorro, mas nem sei pouco, já começa com o tempo. Me usa só para o chão, se está mojado. Mas, me entende, mas será mais um chuveiro, e é muito a ver com as águas, mas garantido. Em São Lourenço dos Órgãos ou em Santa Cruz, os agricultores lutam contra as pragas de gafanhotos e da lagarta do cartucho do milho e pedem mais chuvas para ainda garantir um bom ano agrícola. Em Rengue Purga, no Conselho de Santa Cruz, o agricultor Rubem Benin desdobra-se na horta, numa terra ressequida, dadas as poucas chuvas que caíram neste concelho da zona leste da ilha de Santiago. Nos últimos três anos, Rubem nem se deu ao trabalho de semear o milho, e este ano já lançou as sementes à terra por duas vezes. Só há terceiras germinaram com chuva que caiu no início de setembro. Não, se eu sonho hoje, o milho é só sozinho, chuva é rura com o vento, aquele que tem não parado. De esperança, o maior está a chuva, não estará na chuva depois de dois anos também. No município vizinho de São Lourenço dos Órgãos, o maior cartão de visita é a barragem de Poilão, a primeira infraestrutura hidráulica do tipo construída em Cabo Verde, financiada pelo governo da China, inaugurada em julho de 2006. Se há cerca de dois meses o cenário à volta da barragem que é utilizada por mais de 200 agricultores era desolador, sem água, terra seca e plantas murchas, hoje o quadro é completamente diferente. Depois da chuva, a coisa é que está mais ou menos. Já não há uma anima mesmo a manhã de Cabo Verde para morrer. Já vem aquele lago ali, já não há uma consola para morrer. Já está-se aqui com o dorado, já tinha uns três anos atrás, que nada, nada que estava. Aquele pouco que vem, já não há uma anima, já não há uma pego coragem. Não está pensando, mas já está dando mais uma chuva ou mais doce, pelo menos para a gente. Se a gente já luta, fica mais sério. Para ajudar na luta contra as pragas, o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário conta com um inseto natural. Em Angola, segundo uma testemunha, mais de 100 pessoas estão detidas sem acusação e alguns apresentavam sinais de agressões num cenário que demonstra tortura. Algumas dezenas de jovens estão esta segunda-feira concentrados em frente ao Tribunal Provincial de Luanda, exigindo a libertação dos manifestantes detidos durante uma marça, no sábado, na capital angolana. No lado exterior do tribunal, ouvem-se buvozelas e críticas ao presidente angolano João Lourenço e ao Movimento Popular de Libertação de Angola. Um advogado que representa os manifestantes que saíram às ruas de Luanda no sábado, hoje presentes a julgamento, afirmou que mais de 100 pessoas estão detidas sem acusação e que algumas apresentavam sinais de agressões. Houve sinais, sim, de agressões. Muitos deles estão com as camisolas, os vestidos ensanguentados e é um cenário que demonstra tortura e condenável a todos os títulos. Acima de 100, porque também as autoridades se negam a informar o número exato dos que estão detidos. Eu constatei três menores da idade. Todos eles serão julgados numa única secção. Já tivemos o contacto prévio para apurarmos o que realmente terá acontecido ou em que condições que foram detidos. Os advogados desconhecem o crime de que vêm acusados os detidos. Mesmo no seco provincial, não nos prestaram qualquer informação e estamos aqui também sem conhecer o real crime que terão cometido os manifestantes. No sábado, uma manifestação convocada por jovens ativistas e apoiada pela UNITA foi violentamente reprimida pela polícia com recurso a gás lacrimogéneo e um forte dispositivo policial, havendo vários relatos de detenções e agressões de jornalistas, que foram também obrigados a apagar imagens das suas câmaras. Hoje, além de amigos e familiares dos detidos, estão também presentes na manifestação colegas dos jornalistas da Rádio Essencial, que foram detidos. Honestamente, não foi uma surpresa, porque isso, volta e meia, tem estado a acontecer um pouco por Angola. O nosso grupo, Gema Angola Global Media, que é detentor do Jornal Valor Econômico Nova Gazeta e a Rádio Essencial, já experimentou esta situação de detenção várias vezes. Tivemos colegas que foram detidos quando foram fazer uma cobertura na Kisama, outros quando foram fazer a cobertura do Menino Rufino também. Os nossos colegas foram forçados a transportar blocos em meio à destruição que aconteceu. Portanto, não foi, na verdade, não constitui uma surpresa. Até o momento, nós estamos a fazer os nossos contactos e ainda não temos nada assim concreto para avançar, neste momento. Mas vamos esperar saber se de facto os nossos colegas vão estar aqui. Tivemos em instantes informação de que já existe uma nota de soltura, mas nada formalizado, foi apenas uma informação oficiosa. Vamos aguardar. Talvez não seja necessário, mas depois, eventualmente, poderemos recorrer, caso não haja alguma justificação para a permanência deles durante essas 52 horas na cadeia. É preciso que a juventude, neste exato momento, não baixe a guarda. Vamos mostrar a todos esses irmãos polícias que estão ali, os governantes têm iate, têm barco, têm dinheiro, têm como fugir. E eles vão ficar na ira do povo. A marcha de sábado teve como objetivo reivindicar melhores condições de vida, mais emprego e a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, que estavam previstas para este ano, mas foram adiadas sem nova data. A governadora de Luanda considerou a manifestação como um ato de vandalismo, alegando que a marcha não poderia realizar-se devido às medidas de prevenção para fazer face à Covid-19. Na sexta-feira, ao final da tarde, o governo atualizou a situação de calamidade pública com medidas mais restritivas, incluindo a proibição de ajuntamentos com mais de cinco pessoas na via pública. O chaper cabo-verdiano Joselito Rosário aprendeu a construir pranchas de surf em Portugal antes mesmo de se apaixonar pelas ondas. Agora sonha em aplicar a sua arte em Cabo Verde, onde os campeonatos de surf têm cada vez maior relevância. É em Portugal que tem a família e o emprego, mas é com águas cabo-verdianas que Joselito sonha. O chaper aprendeu a construir pranchas de surf em Portugal, mas um dia gostava de aplicar todos os dons que possui em Cabo Verde, onde os campeonatos de surf têm cada vez maior relevância. Atualmente dedica-se a construir pranchas que têm a sua marca, JR, mas nem sempre foi assim. Em Cabo Verde eu trabalhava com cabos, batxap e mecânica, e um bocadinho a pintura. Quando eu vim para cá, o primeiro emprego que encontrei foi numa fábrica de pranchas de surf, e eu agarrei a isso e até agora estou a trabalhar com isso. A viver no Monte da Caparica, sempre que pode, gosta de ir para o mar, até porque diz que é esta experiência nas ondas que o ajuda a construir diferentes pranchas. Fazer pranchas e surfar te ajuda a conhecer as ondas, o tipo de pranchas que tu queres fazer, e como é que tu podes fazer o tipo, os fundos, o rocker, as curvas, isso tudo da prancha. Eu gosto de longboard, eu gosto de pranchas mais clássico, mais retro, e a definição que eu dou para as minhas pranchas é as linhas antigas que eu gosto de fazer, que é isso. Eu gosto de tudo o que é mais antigo, eu gosto de inventar algumas coisas também, tipo esse tail dessa prancha, foi um bocadinho de criatividade, normalmente os mini-seimas não são, o tail é reto, então eu queria fazer uma coisa diferente e acabou nisso. Há três anos, quando regressou ao arquipélago de férias, levou várias pranchas, e foi só nessa altura que José Lito surfou as ondas do mar cabo-verdiano. Apesar de saber que pode não ser fácil, gostava de um dia conseguir ajudar o país de origem a usufruir mais do mar que o rodeia e através do surf. Gostava de encontrar um cabo-verde mais envolvido, com mais trabalho, e que as pessoas conseguem mais investir no surf, que é uma coisa que falta muito em cabo-verde. O mar não falta. O mar não falta. Os preços de uma prancha também são impeditivos para o nível económico deste país africano e a escassez dos materiais no arquipélago leva a que possam ficar ainda mais caras. Enviar pranchas também não é uma tarefa fácil e muito menos barata. Por isso, até lá, vai continuar a tentar realizar o sonho de criar uma empresa de pranchas em cabo-verde. Em Portugal, a Frente Comum de Sindicatos de Administração Pública anunciou que vai azendar para dia 13 de novembro uma manifestação nacional em Lisboa. Segundo a organização, o Orçamento do Estado para 2021 não responde às reivindicações dos trabalhadores. A Frente Comum convocou esta conferência de imprensa no sentido de dar a conhecer qual é que vai ser a resposta que a Frente Comum decidiu dar à ausência de resposta do Governo às reivindicações dos trabalhadores da Administração Pública e também ao facto deste Orçamento do Estado não contemplar qualquer medida que valorize, no nosso entendimento, os trabalhadores da Administração Pública, a necessidade de valorização de salários, de reposição e valorização de carreiras, optando, mais uma vez, por manter o caminho de desvalorização destes trabalhadores, de estagnação salarial. Sendo este caminho um caminho com o qual nós não concordamos de maneira nenhuma, pedimos, aliás, já a negociação suplementar que está prevista na lei no âmbito das negociações gerais anuais com estruturas sindicais. Ainda estamos a aguardar marcação. No entanto, decidimos que a Frente Comum vai ter que dar uma resposta a este silêncio do Governo e a esta ausência de medidas que valorizem os trabalhadores da Administração Pública. Neste sentido, vamos convocar para o próximo dia 13 de novembro uma ação nacional, cujo lema será a Frente Comum em Luta, que vai envolver todos os sindicatos da Frente Comum, com uma presença em Lisboa, que se iniciará no Marquês de Pombal e depois deslocar-nos-emos para a Assembleia da República, no sentido de mostrar ao Governo e ao próprio Parlamento, numa altura em que se disputa o Orçamento de Estado, aquelas que são as posições da Frente Comum, reafirmando a necessidade de resposta à proposta reivindicativa comum, por nós já entregue ao Governo, e a necessidade de valorização dos trabalhadores da Administração Pública. Em Portugal, a Federação Nacional dos Professores anunciou que vai realizar um protesto simbólico contra a proposta do Orçamento do Estado para 2021. Iremos, dia 29, promover junto à Assembleia da República uma concentração, sobretudo de dirigentes legados e ativistas, também dizer que o fazemos no dia 29 e não no dia 30, que é o dia que está o Sr. Ministro da Educação, por um lado, porque é o primeiro dia dos debates, por outro lado, porque está lá o Sr. Ministro do Ensino Superior, portanto, também é da nossa área, mas, por outro lado, ainda, porque no dia 30, havendo as limitações de circulação no país, não queríamos estar a criar aqui mais problemas, e, portanto, iremos no primeiro dia, no dia 29, entre as 14h30 e as 17, fazer uma coisa que não conseguimos fazer no dia 5 de Outubro no Porto, porque choveu muito, que é atapetar, atapetar com mega faixas, aí sim tem sentido, mega faixas, mega agrupamentos, é que não, toda a frente da Assembleia da República com as principais reivindicações dos professores, relativamente à sua carreira, à sua profissão, à sua estabilidade, às suas condições de trabalho, e também das escolas, relativamente à necessidade de a educação em Portugal valer 6% do PIB. Sr. Ministro da Educação, o primeiro orçamento que já é da responsabilidade de um Governo em que ele é Ministro é o de 2016, em que nós tínhamos a educação a valer 3,8% do PIB, e a partir daí foi sempre a descer. Em 2017 desceu para 3,7%, em 2018 para 3,6%, em 2019 para 3,5%, em 2020 para 3,4%, que é aquilo que se prevê para este ano. O que é que se prevê para 2021? O que se prevê para 2021 no Orçamento do Estado? É que, na melhor hipótese, a educação continuará a valer 3,4%, mas poderá mesmo baixar para 3,2%. E porquê que poderá valer 3,4%? Porque esta proposta de Orçamento do Estado integra uma verba que, por hábito, não faz parte do Orçamento do Estado. Ou seja, o Orçamento do Estado, na educação, tem, por norma, os fundos nacionais, pois tem aqui, ou claro, num projeto ou outro, residualmente, algum financiamento comunitário, mas o financiamento comunitário não tem sido colocado, integrado, no Orçamento do Estado para a Educação. E este ano é. São 553,5 milhões de euros. E são esses 553,5 milhões de euros que fazem com que a educação continue a valer apenas 3,4% e não caia mais. Porque se nós formos usar o critério dos orçamentos anteriores, e o critério dos orçamentos anteriores seria retirar o Fundo Europeu, e, portanto, os 553 milhões, há mesmo uma redução para 3,2%. Em Portugal, o fecho provisório das escolas de Vila Viçosa e Borba é visto como positivo por pais irresponsáveis, escolares e camaradas. A medida visa procurar quebrar cadeias de transmissão do novo coronavírus. De portas fechadas. É assim que estão, desde hoje, e provisoriamente, todas as escolas em Vila Viçosa, com os alunos em casa, com aulas à distância. O mesmo acontece no município vizinho de Borba, onde, além disso, também o centro de saúde está encerrado. A decisão foi tomada pela Autoridade de Saúde devido ao aumento de casos de Covid-19 em ambos os concelhos. Portanto, os pais, a partir daí, foram informados e hoje ocorreu tudo normalmente. Já ninguém compareceu na escola, até porque já tínhamos também o segundo ciclo, já estava em ensinar à distância e o terceiro ciclo também. Portanto, foi basicamente, agora aqui, foi estender ao pré, ao primeiro ciclo e às restantes turmas de secundário que ainda se encontravam na escola. Como mãe, eu sinto-me muito melhor. Compreendo os pais que têm filhos mais pequenos e que seja complicado ficar em casa e explicar à entidade patronal o que é que se está a passar. Mas eu acho que, neste momento, todos nós somos um só e temos que nos compreender uns aos outros. Como dirigente da Associação de Pais, trabalhámos sempre em conjunto com o agrupamento, vimos quais eram as necessidades e as preocupações da comunidade educativa. Eu penso que foi uma medida de precaução para evitar a distiminação do surto no Conselho de Borba e é uma medida correta a tomarem. Portanto, vale mais atacá-lo na raiz do que atacá-lo depois, quando ele estiver em força. O Centro de Saúde também fechou hoje. Porquê? Por algum caso também? Foi um caso positivo que surgiu no Centro de Saúde. E isso causa-lhe transtorno na parte do Centro de Saúde? Sim, porque a segunda-feira tinha uma consulta e decidi mesmo de consulta e agora está fechado. E já sabe onde é que vai ser atendida? Ainda não. Ainda não me deram resposta. Eu tenho que falar com alguém como é que é. Até há umas semanas, os números da pandemia de Covid-19 nestes Conselhos Alentejanos não eram significativos. Mas nos últimos dias, a situação mudou. Entre a população, há quem tenha medo, mas também quem ainda dispensa máscara. Medo, medo, tenho dos meus netos. para ter os meus netos antes de eu, antes dos meus filhos antes de eu. Estou já desta idade. Mas tenho medo, pronto, das outras pessoas e a vida não há a ver isto. Nós vivemos e vamos todos ao mesmo sítio. Portanto, sabemos que à partida estamos todos com medo e com receio de entrar e de sair dos sítios porque estamos todos juntos e somos todos uma família. Nota-se um certo pânico nomeadamente dos encarregados de educação. Portanto, na escola também se nota algum nervosismo por parte dos assistentes operacionais e até dos professores também. Eu penso que para já a solução será adequada. Esperemos e realmente que o surto fique por aqui e que dentro de breves dias possamos todos regressar. O fecho temporário das escolas de Vila Viçosa afeta um total de cerca de mil alunos. Já em Borba são cerca de 600. O ministro da Educação de Portugal garantiu que o encerramento das escolas foi a última decisão para mitigar a propagação da Covid-19. Fecharam, entretanto, os estabelecimentos de ensino em Borba e Vila Viçosa. Sabemos bem e a Direção-Geral de Saúde tem-no dito que não existe uma implicação formal nem um nexo causal com o aumento de casos com a abertura do ano letivo. Ainda assim, o número de casos nas nossas escolas é relativamente pequeno quando comparado com outras facetas da nossa sociedade. Nunca nos podemos esquecer que temos 1,3 milhões de pessoas nas nossas escolas. E a Direção-Geral de Saúde tem falado no número de surtos que é relativamente pequeno e tem dito de forma importante que temos que continuar a trabalhar para manter as mesmas regras nas nossas escolas. Infelizmente, sabendo que o risco não é zero, temos tido casos positivos nas nossas escolas, a maior parte das vezes identificados pelas autoridades sanitárias como a não existência de surtos, mas casos em que socialmente existiram casos positivos dentro da família ou de eventos sociais e que são membros das comunidades educativas. E por precaução, algumas turmas têm ido já para casa e nesse sentido tem existido já a transição entre regimes de forma muito positiva por parte das nossas escolas, tem sido saudade pelas escolas, tem sido saudade pelas famílias e assim continuaremos porque a pior coisa que poderia acontecer era efetivamente nós fazermos com que a escola presencial pudesse estar posta em causa. As autoridades de saúde sabem que o encerramento de escolas tem que ser a última decisão numa cadeia de decisões para mitigar a propagação da Covid-19. O encerramento da escola tem que ser a última decisão depois de um conjunto de outras prioridades. Se as autoridades de saúde, neste caso locais, em também articulação com as autoridades de saúde regionais e nacionais entenderam que nesses dois territórios era o que tínhamos que fazer, obviamente que o Ministério da Educação e a escola em concreto tinham um plano de contingência para que a transição entre regimes pudesse ser o mais fluida possível, o menos, digamos assim, traumática possível para aquela comunidade educativa. O que temos que fazer entre todos é diminuir a prevalência da propagação naquele território e podemos voltar para a escola o mais rapidamente possível. Em Portugal, com os conselhos semiconfinados, moradores de Lausada, Folgueiras e Passos de Ferreira acreditam que as medidas para suster o novo coronavírus vão ser facilmente acatadas. Com os conselhos em semiconfinamento, os moradores de Lausada, Folgueiras e Passos de Ferreira veem com bons olhos as medidas decretadas pelo governo para combater a segunda vaga da Covid-19. Todos esperam, contudo, que não evolua para uma cerca sanitária porque, dizem, as economias locais não aguentam outro golpe. Queixam-se ainda de alguma confusão quanto às normas. Dizer para nós estarmos abertos e dizer às pessoas para estarem em casa é um quadro contraditório, não é? Porque nós só podemos trabalhar se andar a pessoas na rua, não é? Isto é como é meter gasolina ao carro e não poderão dar cargo, não é? Outro problema é que as medidas de combate à pandemia parecem ser quebradas por quem devia dar o exemplo, sejam autoridades da GNR que organizam almoços, sejam grupos políticos, o que até desencoraja quem cumpre todas as regras. O exemplo deve vir precisamente das autoridades. Veja o que se passou no Porto, que é um polvívio da polícia e tudo mais, o pânico que deu. E os exemplos devem vir das autoridades. Apesar de as autoridades em Passos de Ferreira apelarem à prevenção para a Covid-19 com outdoors, a Lusa testemunhou o final de um casamento em pleno centro da cidade. A GNR chegou tarde, permitiu o enlace e ficou para assegurar que não se seguiriam ajuntamentos, mas isso não impediu a realização do copo d'água. Há quem volta a culpar quem devia dar o bom exemplo. A partir do momento em que não há problema em ter 30 mil pessoas na festa do Avante, penso que se não são 50 pessoas num casamento que haverá problema, não é? É um grande contrassenso, tendo em vista que todas essas atitudes estão causando esses grandes problemas hoje. As pessoas têm que ter um pouquinho de empatia pelas outras, porque esse aumento das pessoas a fazer casamentos, batizados, aglomerações, causou essa volta da pandemia com tanta força aqui em Portugal e principalmente no nosso conselho. Elisa abriu o restaurante no centro de Passos de Ferreira há apenas dois meses. Também duvida que aguente uma segunda quarentena. O impacto é brutal. Nós tínhamos um movimento e ele caiu 70% já há mais de 15 dias, tendo agora em vista que a partir de hoje temos que estar com a casa fechada às 10 horas. Então nós acreditamos que infelizmente vamos passar por momentos difíceis, dias muito complicados. Apesar de ainda haver algumas festas, a maior parte cessou completamente e em Lousada há quem sinta o impacto direto. Não há casamentos, não há pinhões, não há nada. E agora estávamos a recuperar o balcão. De repente, um baque novamente. Não sei onde é que isto vai parar. Algum sítio vai dar e depois logo se vê. Há também quem procura um equilíbrio entre o civismo e a liberdade individual. Isso não é motivo que nos impeça de ir a algum lado. Pronto, nós se quisermos ir, podemos ir, mas temos de ter um bocadinho de consciência. Se pudermos ficar em casa e ter um filme de um bocadinho de sofá à noite, não é isso que nos vai tirar a nossa adolescência nem nada disso. Portanto, acho que sim, acho que nós temos de ter aquele bom civismo de ficar em casa e termos aquele dever de recolher. Felgueiras, Lousada e Passos de Ferreira têm visto os casos de Covid-19 a aumentar nos últimos dias. Quem lá vive tem agora o dever de permanecer em casa e os estabelecimentos de encerrar às 10 da noite. O boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde indica que em Portugal morreram até agora 2.276 pessoas dos 112.440 casos de infecção confirmados. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti